Pentecostes precisa acontecer todo o dia, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serei minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. É esse o revestimento de poder que vai fazer coisas extraordinárias na sua vida, você não vai ficar refei e cedendo ao pecado, se vivemos no Espírito, andaremos também no Espírito. Todo o avivamento aconteceu por causa de reuniões de oração. Avivamento, disse Billy Graham, não é descer a rua com o tambor, avivamento é subir ao Calvário em grande choro. Existem três coisas que nos levam a conhecer a Deus, a Bíblia, a oração e a dor. Se gastássemos tanto tempo ensinando as pessoas a orarem, quanto os ensinarem a cantar em coral, colocaríamos fogo no mundo. Uma fé pequena leva as almas até o céu, mas uma grande fé traz o céu até as almas. As alegrias do céu compensarão as tristezas da terra. Este mundo é apenas uma morada temporária e logo passará. Eu acredito na palavra, na oração, como eu acredito no sol. Não por aquilo que Ele é, mas porque através dEle eu posso ver tudo ao meu redor. Venha o teu reino, estabeleça a tua vontade. O céu tocou a terra, quando Maria concebeu Jesus. Agora chegou a hora da terra tocar os céus. Filipenses 3,20 A nossa cidadania está nos céus. O céu é nosso. O céu é nosso. A nossa cidadania está nos céus.